Javas, Marco Maciel e Sérgio Guerra É gente séria que dá conta do recado E vai lutar com toda determinação É Javas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Javas a governar É Javas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Javas a governar Nessa eleição, votem nos três Para governador, claro, Javas E para senador, Marco Maciel e Sérgio Guerra Meu Pernambuco tá com toda confiança É uma corrente do sertão à beira-mar Que vai crescendo e aumentando a esperança E segue em frente, quer pra gente chegar lá Com Javas, transformando o nosso estado Tendo ao seu lado senadores da União É gente séria que dá conta do recado E vai lutar com toda determinação É Javas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Javas a governar É Javas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Javas a governar É Javas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Juntos pelo bem da nossa terra Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra Pra ajudar Javas a governar Nessa união, Pernambuco acredita É Javas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Javas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Javas, Marco Maciel e Sérgio Guerra Javas, Marco Maciel e Sérgio Guerra